Salve, nação rubro-negra! Estamos juntos novamente no canal Redação Ninho do Urubu, o seu ponto de encontro diário com as últimas novidades sobre o Mengão. Hoje, trazemos informações explosivas sobre possíveis reforços e as movimentações intensas no mercado da bola. Mas antes de irmos nessas bombas, se você é novo por aqui, não vacila. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum lance e já deixa aquele like para fortalecer a nossa nação rubro-negra. Agora, sem mais delongas, vamos às notícias do Mengão de hoje. Flamengo rejeita a proposta de última hora e mantém Arrascaeta para 2025. Nos últimos dias, o torcedor do Flamengo foi surpreendido por rumores que ligavam o nome de Arrascaeta ao Cruzeiro. O time mineiro, que está preparando um grande projeto para a próxima temporada, colocou o uruguaio como um dos principais alvos para reforçar o elenco. Porém, o Flamengo, por sua vez, tomou uma decisão crucial e, de acordo com informações do Bola VIP Brasil, não pretende liberar o Meia, principalmente para um rival brasileiro. Arrascaeta sempre foi visto como uma joia rara. E o Cruzeiro, que já tem Gabriel Barbosa, o Gabigol, como alvo para 2025, ainda sonha com o retorno do uruguaio. Segundo o Tempo Sports, o time de Belo Horizonte faria de tudo para contratar o Meia caso se classificasse para Libertadores. No entanto, esses planos não devem se concretizar tão facilmente, já que o Flamengo não tem interesse em negociar seu principal jogador. Vale lembrar que Arrascaeta tem uma história marcante com o Cruzeiro. Antes de se transferir para o Flamengo, o jogador brilhou em Belo Horizonte, conquistando três títulos importantes com a Raposa. Mesmo assim, a tendência agora é de que ele siga sua trajetória no time carioca, onde se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube. Apesar da negativa do Flamengo, o Cruzeiro não se dá por vencido. A Raposa segue firme no planejamento para 2025 e já mira outros grandes nomes do futebol brasileiro e internacional. John Arias, do Fluminense, é um dos jogadores na mira da diretoria, além do atacante Roger Guedes, que atualmente está no All Ryan, mas que teria um custo alto para a negociação. Enquanto os rumores sobre seu futuro ganham força, Arrascaeta segue focado no Flamengo. Recentemente, o clube carioca levantou mais uma taça, conquistando a Copa Betano do Brasil. Com 30 anos, o Meia tem se mostrado totalmente comprometido com o time e com a busca por mais títulos. Por enquanto, a prioridade dele continua sendo o Flamengo, que promete seguir forte na briga por mais troféus em 2025. Essa foi a movimentação envolvendo Arrascaeta e o Cruzeiro. Mas tudo indica que, por enquanto, o Flamengo não vai abrir mão do seu craque. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela. E você, o que acha dessa situação? Comente abaixo. Vamos agora a outra notícia da Última Hora na ação. Fique aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. Oscar ignora Flamengo e define encontro com o gigante do futebol brasileiro para 2025. A expectativa em torno do futuro de Oscar no futebol brasileiro segue crescendo. O Meia, de 33 anos, que passou as últimas sete temporadas no futebol chinês, está pronto para retornar ao Brasil. Mas a surpresa é que o Flamengo, um dos clubes mais interessados em sua contratação, ficou para trás. Fontes confirmaram que a comitiva do jogador agendou uma reunião com o Internacional, um dos gigantes da Série A, para discutir sua volta ao Campeonato Brasileiro já em 2025. De acordo com informações do portal Inter Quatro Linhas, o clube gaúcho tem se movimentado de maneira intensa para contar com o ex-jogador do Chelsea que brilhou no Inter antes de se transferir para a Europa. Essa reunião marca um capítulo importante na novela que envolve o futuro de Oscar, que apesar do assédio do Flamengo, também está sendo disputado por outros gigantes. O São Paulo, clube que revelou o atleta, também demonstrou interesse em contar com o seu futebol novamente. Ou seja, as opções para Oscar no Brasil estão abertas, mas o Internacional se coloca como favorito no momento. Oscar chegou ao Xangai CPG em 2017, onde se tornou um ídolo, mas sua família já definiu que o ciclo na China vai chegar ao fim. A ideia é encerrar a temporada de 2024 e retornar ao Brasil para um novo desafio, seja no Inter, no Flamengo ou até no São Paulo. Embora o Brasil seja o destino mais provável, rumores apontam para a possibilidade de Oscar também explorar outras opções, como a MLS nos Estados Unidos ou até o futebol saudita. Alguns clubes europeus também têm monitorado o meia, mas parece que ele está mais inclinado a voltar ao país onde fez história. Oscar tem se destacado em sua última temporada na China, com 36 partidas disputadas pelo Xangai Port, marcando 15 gols e fornecendo 25 assistências. Seu tempo em campo mostra uma média impressionante de participação direta em gols, com 74,8 minutos por gol ou assistência. No total, são 75 gols e 106 assistências ao longo de 242 jogos pelo clube chinês. Além de sua passagem pela China, o meia de 33 anos teve grande sucesso no São Paulo, no Internacional e no Chelsea, e também é lembrado pelas suas 48 partidas com a seleção brasileira. Agora, o foco é a próxima temporada, onde ele pode estar de volta ao Brasileirão. E quem será seu destino final? Nós vamos acompanhar de perto. E aí, nação rubro-negra, chegou a hora de você entrar em campo. Deixe sua opinião nos comentários e seu like. Agora, uma bomba do mercado da bola. Flamengo poderia buscar Marcelo após polêmica saída do Fluminense. Após uma rescisão conturbada com o Fluminense, Marcelo, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, pode estar a caminho do Flamengo. A possível contratação do lateral esquerdo está movimentando os bastidores do futebol. E as especulações sobre o futuro do jogador, que deixou o tricolor carioca em meio a uma polêmica, são intensas. O nome de Marcelo foi ventilado anteriormente como um possível reforço para o Mengão. E agora, novos rumores indicam que o Flamengo realmente estaria de olho no experiente defensor. Com a saída de Marcelo do Fluminense, o jogador se tornou um dos nomes mais comentados no mercado da bola. Sua história no futebol europeu, onde conquistou títulos importantes pelo Real Madrid, e sua experiência com a seleção brasileira, são atrativos para qualquer clube. Nesse contexto, o Flamengo surge como um possível destino para o lateral, que poderia reforçar o setor esquerdo da defesa flamenguista com sua qualidade técnica e liderança. A diretoria do Flamengo tem demonstrado interesse em trazer um lateral com experiência para qualificar ainda mais o elenco, e Marcelo, com sua bagagem de títulos e história, seria um nome de peso para o setor. Além disso, o clube está de olho em reforços que possam agregar qualidade e experiência ao time. E o veterano lateral seria uma adição importante para os planos de Tite, técnico do Mengão. A torcida flamenguista também já começa a se empolgar com a possibilidade da chegada do ídolo. Marcelo sempre foi muito respeitado pelos torcedores, e sua contratação poderia gerar um grande impacto, tanto dentro de campo quanto nas arquibancadas. Com sua habilidade e visão de jogo, ele tem o potencial de ser uma peça-chave para o Flamengo nas competições nacionais e internacionais. Embora o Flamengo seja um dos clubes mais interessados no lateral, não é o único. Informações apontam que outros times brasileiros e até clubes do exterior estão de olho em Marcelo, aumentando a concorrência. Por enquanto, ainda não há nada confirmado, mas fica a pergunta. Você, torcedor flamenguista, aprovaria a chegada do craque Marcelo ao Maracanã? E assim concluímos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo as últimas notícias sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo bateu forte aí no coração, não segura a emoção, compartilha com a galera e acompanhe a gente nas redes sociais. Se você é daqueles torcedores raiz do nosso Mengão, não perde tempo, se inscreva no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.